Já está tudo pronto, tudo confirmado! Será dia 29 de novembro, o Black Friday Premiado Superlar! Menor preço, ofertas e descontos jamais vistos. E pra fechar, iremos sortear duas motos pop zero quilômetro! São duas motos pop zero quilômetro no sorteio na Black Friday Premiado das Lojas Superlar! Você nunca viu nada igual! Será dia 29 de novembro, chegue cedo! Tchau!